A boca amava o marguer É que eu deixo um abraço Que eu fui mal abraçar Ele deixou tanto sofrimento Você voltando na rua Um caminho tão simples Na boca é descontrol Na boca é descontrol Cristo malavos e anjos Perto de bom Cristo malavos e anjos E junto de bom coração É que eu fui malavos e anjos Tem que tocar Chegou de tanto Sem coração É dia que passa Comento que vai Destino foi um condenança Condenado É dia que passa Comento que vai Destino foi um condenança Condenado A boca amava o marguer É que eu deixo um abraço E eu fui mal abraçar Ele deixou tanto sofrimento Você voltando na rua Um caminho tão simples Um caminho tão simples É dia que eu deixo um abraço É dia que passa Comento que vai Comento que vai Destino foi um condenança Condenado Deixou um condenança Deixou o coração Fala pra ele Só não é um silêncio É amor, é amor É tão forte Não pode ser uma palavra Opa, no dirige Opa, no dirige É que eu deixo um abraço Eu deixo um abraço Não é um silêncio Não estava tudo Juntos Opa, no dirige Opa, no dirige Opa, no dirige É dia que passa Comento que vai Destino foi um condenança Condenado É dia que passa Comento que vai Destino foi um condenar, condenado É dia que passa, comenta o que vai Destino foi um condenar, condenado É dia que passa, comenta o que vai Destino foi um condenar, condenado É dia que passa, comenta o que vai Destino foi um condenar, condenado Tem dia que passa, comendo que vai E se não foi um condenado, condenado